Música Bom, o carnaval eu gostei da segurança, gostei do estabelecimento, gostei da música, gostei da bebida, tá tudo top. Muito legal, graças a Deus, tem bastante segurança para proteger a gente, né, tá todo mundo se divertindo e espero que continue assim a noite toda. Música Com a presença dos poderes estadual e municipal, uma união, ao mesmo tempo das instituições, Ministério Público aqui presente, é agradecer a Deus e o esforço de cada um, e aí nós vamos proporcionar o melhor carnaval que o Rio Branco já teve. É que o Rio Branco nunca teve um carnaval desse que nós estamos tendo agora, com a segurança que o Estado e a Prefeitura estão colocando à disposição. O Governo do Estado colocou nada menos do que 100 policiais militares, 240 seguranças da iniciativa privada, 20 câmeras aqui instaladas, ou seja, segurança especial. Música Música